A Tocada na Praça surgiu há pouco mais de um ano através de uma vontade que o Ogan Jonas e o Ogan Jaderson que também são da minha casa, tinham essa vontade e o pessoal da Fundação Cultural nos apoiou pra gente estar mostrando, pra quem não conhece o que é a Umbanda, o que é o Candomblé Hoje nós vamos fazer uma apresentação cantando vários pontos de orixás, de guia aproveitando que no dia 15 de novembro foi aniversário da Umbanda e nós vamos aproveitar esse dia da consciência negra pra estar mostrando a nossa arte, a nossa fé, a nossa cultura É até ridículo falar, porque a consciência negra deveria não ser essa palavra mas infelizmente o Brasil ainda não se libertou o Brasil ainda está em regime de escravidão o negro, ele é menosprezado ele é ridicularizado em muitos aspectos então nós temos que nos conscientizar que nós somos pessoas, nós somos gente nós somos seres humanos, certo? Então isso é o nosso desejo, é a nossa vontade que um dia todos nós sejamos iguais